Fala pessoal, aqui com vocês o Yuki Costa, gravando aqui mais uma aula para o nosso curso Egoi para Legos. Dessa vez aqui, atendendo a pedidos de uma galera que quer saber como funciona o plugin da Egoi, tá? Se você é aluno do meu curso, ou se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, porque eu resolvi deixá-lo também disponível para a galera que quer aprender um pouco mais sobre essa plataforma, saiba que a Egoi, há pouco tempo agora, atualizou o seu plugin e este está realmente muito bom. Então, se você utiliza o WordPress e tem uma conta na Egoi, eu sugiro muito que você assista esse vídeo até o final e entenda como agora vai ficar fácil o seu trabalho junto com a Egoi, porque você vai conseguir integrar o seu blog, o seu site em WordPress de uma forma muito mais simples, muito mais fácil e rápida, principalmente, tá bom? Só um aviso antes de a gente iniciar realmente aqui a parte prática. Esse vídeo vai estar disponível para os meus alunos, logicamente, e também vai estar disponível no YouTube pelo fato de as pessoas ainda não saberem ao certo como funciona o plugin. Mas veja bem, dentro do meu curso Egoi para Legos, eu resolvi disponibilizar um módulo completo e exclusivo somente para os meus alunos, falando e mostrando todos os detalhes desse plugin, como criar um formulário simples, como criar um formulário avançado, como criar um pop-up, como colocar um webpush, como, por exemplo, você criar um leitor RSS Feed. Então, tudo que esse plugin vai disponibilizar para os seus utilizadores, eu vou mostrar nesse módulo exclusivo que vai estar disponível no meu curso Egoi para Legos. E você que está assistindo esse vídeo e ainda não é meu aluno, você tem a oportunidade de acompanhar esse treinamento, de se especializar nessa ferramenta e, consequentemente, ter acesso a um dos melhores treinamentos sobre Egoi. Todos os links estarão aqui na descrição desse vídeo, basta clicar ou me procurar pelo WhatsApp, que eu tenho certeza que a gente vai entrar aí num consenso e você vai entender que essa é a oportunidade que você vai ter em mãos para poder realmente se tornar um expert na plataforma Egoi. Tranquilo? Dito isso, vamos ao que realmente interessa, vou mostrar como instalar, vou mostrar aqui por cima, tá? Por cima mesmo, como funcionam todas as configurações do plugin e, no módulo especial, eu vou mostrar na prática, realmente, todos os detalhes de configuração do plugin. Tudo bem? Vamos lá! Bom, o primeiro passo, para você que ainda não tem instalado o plugin dentro da sua plataforma, é você vir aqui em plugins, tá? Clicar em adicionar novo plugin. Lembrando, eu estou aqui em uma instalação de testes, tudo aqui é baseado em testes, tá? Então, você não vai ter dor de cabeça, porque é a mesma coisa, vai funcionar para mim, vai funcionar para você ou para qualquer pessoa que utilize o WordPress em seus trabalhos, tá? Bom, você vai vir aqui em pesquisar plugin e vai colocar assim, ó, Egoi. Vamos ver se vai aparecer para a gente aqui, né, a opção do plugin. Beleza, nenhum, né? Vamos colocar um traço agora. Egoi. Vamos lá, vamos lá, se a internet ajudar um pouco, a gente continua, né? Tranquilo, a primeira opção que aparece para a gente aqui, ó, é o Smart Market SMS Index Newslet Forms, tá? É essa opção aqui que eu quero, é essa opção que a gente vai utilizar, tudo bem? Beleza, ó, apareceu agora aqui a imagem, né, Egoi. Você vai clicar em instalar. Foi atualizado há dois meses, tem mais de 3 mil instalações ativas, ó. Você vai ver que realmente é algo que está sendo bastante utilizado e você vai ver na prática como é mais simples trabalhar com esse plugin, né, para você integrar os seus formulários e tudo mais. Clique em ativar. Vamos esperar aí o carregamento do nosso site, tá? Plugin ativado com sucesso. Quando você ativa o plugin, automaticamente vai se abrir um leque de opções aqui, ó, Smart Market, né? A primeira opção que aparece é conta. Por quê? Porque você vai ter que vincular a sua conta do Egoi junto ao plugin para realmente iniciar os trabalhos de configuração e tudo mais, que também terão, né, serão refletidos lá na sua conta do Egoi, basicamente. Pronto, ó, Smart Market Conta. O que é que você vai fazer aqui? Logo de cara, ele apresenta para você Egoi, o e-commerce, SMS, onde se você trabalha com o e-commerce, se você pode também utilizar esse plugin em detrimento de você poder fazer uma integração e tornar o seu trabalho com o seu e-commerce um pouco mais forte, tá? Esse aqui eu não vou mostrar porque foge do escopo do nosso curso e da nossa configuração padrão, que é justamente interligar o seu WordPress. Mas, se você que é aluno e está assistindo esse vídeo e sente necessidade de uma aula sobre isso, temos aqui uma opção, né, um botão solicitar a atualização, que eu posso, através da sua solicitação, eu vou gravar uma aula exclusiva mostrando como funciona aqui o e-commerce, SMS, que é um outro plugin de integração que o Egoi tem para melhorar e tornar o seu e-commerce muito mais poderoso, tá bom? Bom, aqui nós temos, ó, insira a sua API Key. Pronto, essa API Key que nós temos que pegar lá na nossa conta do Egoi e colocar aqui, salvar para automaticamente integrarmos o Egoi, né, a nossa conta do Egoi junto ao nosso WordPress, ok? Aqui, ó, não tem conta no Egoi? Clica aqui para criar a sua conta e graça demora menos de um minuto. Você também pode integrar, criar uma conta gratuita e integrar essa conta aqui neste plugin, tá bom? E aqui nós temos a opção, ó, eliminar dados do plugin. Ó, se você não quer mais utilizar o plugin, se você realmente viu que não tem necessidade alguma você trabalhar com este plugin, se instalou, ativou, bonitinho, mas desistiu de utilizar, antes de desinstalar, você vem aqui, ó, eliminar dados do plugin sem confirmar. Por quê? Porque assim o Egoi vai eliminar todos os dados que você tem guardados com ele neste plugin, de modo que quando você desinstalar, não fique nenhuma informação sua salvo no mesmo. Beleza? Eu sempre faço isso. Se eu eliminar o plugin, eu venho aqui, clico assim em confirma, beleza, desinstalo e fica tudo ok. Vamos lá, como fazer a integração? Vamos procurar essa API Key. Ele fala, ó, para obter a sua API Key, basta clicar no menu Apps da sua conta Egoi e copiá-la. Eu vou aqui na minha conta do Egoi, tá, ó, já está aberta aqui uma aba separada, para poder mostrar para você como é que pega essa API Key aí, tá? API Key. Você vem aqui em Apps, clica nela, aguarda aí o carregamento da plataforma, tá? Ele fala para a gente, ó, para obter a sua API Key, basta clicar no menu Apps da sua conta Egoi e copiá-la. Então, vamos ver, né, ó. Chave de acesso à API. Pronto, essa chave aqui, que você vai ter que dar um Ctrl-C para copiar, vai vir aqui e dar um Ctrl-V para colar. Automaticamente, ele vai fazer um refresh aqui dentro do campo do formulário, ok? Vai validar aí a sua API Key. Pronto, validou, deu um check-in. Vamos clicar em Guardar, que é para justamente salvar essa informação, tá? Apresentou um erro 500 aqui, vamos atualizar, continuar. Tranquilo, foi um erro temporário, tá? Opções guardadas, opções salvas com sucesso. Beleza, eu vou aqui, vou aqui em Painel, vou clicar em Painel, depois eu vou voltar novamente lá no Smart Marketing, né? Pronto, ó. Tá vendo, ó, ele já abriu várias outras opções para a gente poder trabalhar. Veja, dashboard, captar contatos, sync contatos, e-commerce, integrações, webpush, RSS feed e conta. Tranquilo, a gente vai ver cada item desse aqui nesta aula. Então, peço que você preste muita atenção. Lembrando sempre que eu não vou me aprofundar nos itens que eu vou mostrar aqui. Isso vai ficar lá para o nosso módulo especial no curso Egoia para Leigos. Eu vou passar por cima, explicar o que cada um faz e, consequentemente, deixar para você aí a responsabilidade de entrar lá no curso, dar uma olhada no módulo e aprender realmente como o plugin funciona e como ele pode melhorar a sua vida dentro do Egoia, tá bom? Bom, vou aqui em Contra para mostrar para você como ficou lá depois que a gente inseriu a API Key, ok? Ó, vamos ver lá, ó. Está aqui a nossa API Key, foi salvo, você pode digitar ela depois, tá? E aqui ele traz a informação das suas listas de contato no Egoia. Ele vai resgatar todas as listas que você tem, salvo lá, justamente com os contatos ativos e o total de contatos. Beleza, então ele vai resgatar as informações das suas listas de contatos, tudo bem? Beleza. Feito isso aqui, você pode ter que também criar uma nova lista a partir do plugin e isso vai refletir diretamente na sua conta do Egoia. Isso que é o mais interessante. O que você fizer no plugin vai refletir na sua conta do Egoia. Você não vai precisar, por exemplo, ter que entrar na sua conta do Egoia, criar uma nova lista, criar um novo formulário. Você vai fazer tudo agora aqui dentro do plugin e aí você já tem um trabalho reduzido, porque você não precisa ir até a sua conta do Egoia, ter toda aquela parte burocrática e tudo mais. Tranquilo? Ok, dito isso, vamos aqui iniciar pela nossa dashboard. A nossa dashboard vai trazer as informações da nossa conta, tá? Quais são essas informações? Veja bem, nós temos aqui os registros de hoje, ou seja, os assinantes, as pessoas que se cadastraram dentro da sua lista, dentro da sua conta, a partir do plugin, tá? Ele não vai contabilizar as inscrições que foram feitas em formulários externos a partir da sua conta. Ele vai contabilizar os registros que foram feitos a partir do uso do plugin, como também o total de subscritores, ó, total de subscritores registrados diretamente no plugin, certo? E o melhor dia que foi, né, de captura de contados a partir do plugin. Então, essas informações aqui são acerca do plugin, bem como também as outras que vão vir aqui abaixo, ó. Últimos subscritores, subscritores por listas, né? Última campanha de SMS enviada, subscritores por formulário, tá? Última campanha de e-mail enviada, agora que ele resgata lá da nossa conta, que foi a última campanha que eu enviei aí para a minha lista, tá? Aqui do lado direito você vai encontrar, ó, detalhes da sua conta, o seu plano, o meu plano é o start plano de e-mail de até 5 mil subscritores, nosso saldo atual, a data que expira a sua conta, o seu plano atual inclui também, ó, e-mail push limitado, quantidade de SMS, total de envio de e-mail push SMS, novamente aqui a opção de você baixar um plugin para poder integrar o e-commerce à sua ferramenta também, tá? nos últimos posts do blog da EGOI. Então, esse dashboard é para a gente ter uma noção clara de como está sendo, né, utilizada, aliás, como está sendo utilizado o nosso plugin. Ele vai mostrar uma estatística geral de como a gente está trabalhando com o mesmo, a quantidade de registros, tais subscritores e tudo mais. Beleza? É só para ter um panorama geral de como estão os nossos trabalhos com este plugin. Vamos lá. Em captar contatos é onde começa a brincadeira, onde começa a parte boa do negócio. Aqui você tem quatro opções. Primeiro, formulários avançados. Aqui você vai conseguir criar formulários avançados para poder integrar o seu blog ou o seu site. O que são formulários avançados, Euki? Diferentemente dos formulários simples. Nos formulários avançados, que tem um limite de cinco formulários, você vai poder criar formulários, por exemplo, de pop-up, com iFrame, com HTML personalizado. São formulários que têm um, digamos assim, um dinamismo maior para você poder editar, ou seja, um detalhamento maior de edição na hora que você estiver criando mesmo, tá? E nos formulários simples, não. Então, você cria um formulário simples, vai lá ter o seu shortcode, pega, copia e cola dentro de um blog, dentro de um artigo do blog qualquer, e você tem um formulário simples, bonitinho, sem nenhum tipo de customização, porque ele é simples, tá? Já no avançado, não. Você tem essa parte de customização, que vai facilitar o seu trabalho para poder adequar esse formulário, por exemplo, ao layout do seu blog, ao layout do seu artigo, tá certo? Então, a diferença básica entre formulários avançados e simples é essa. E essas duas opções possibilitam você a ter aqui a possibilidade de não precisar ir até a sua conta do Egoi para criar um formulário e resgatar o formulário daqui para o seu blog. Você vai fazer tudo aqui. Então, o formulário avançado com o formulário simples, depois de criado, você vai ter um código, no caso, um shortcode, onde você vai pegar esse código, colocar dentro de um artigo, dentro de uma página, e, assim, poder ter essa facilitação na hora de você trabalhar com o Egoi dentro da sua conta, tá certo? Barra de subscrição, basicamente, é aquela barra no topo do seu blog. Não sei se você já conhece meu blog, provavelmente já deve conhecer, mas lá dentro do meu blog, no ioqcosta.net, eu vou até colocar aqui para você poder ver. Tá, ó, ioqcosta.net barra blog. Dentro do meu blog, eu tenho lá no topo uma barra superior. Essa barra superior, veja, ó, essa barra superior pode ter inutilidades. No meu caso, é ter um CTA com uma chamada de ação para a pessoa participar, por exemplo, do meu grupo aí no WhatsApp, tá? Bom, com o Egoi, é, lembrando, essa barra superior aqui, também conhecida como Relubá, no meu caso aqui, no meu blog, ela é disponibilizada pelo template épico. É um recurso padrão do template. Se você tem um template que não possui esse recurso, você pode utilizar a barra de subscrição do plugin do Egoi para poder colocar o mesmo efeito lá dentro do seu blog. Ao ioqc, eu estou utilizando o template gratuito e esse template não disponibiliza essa possibilidade. O que você pode fazer? Instala o plugin do Egoi, integra a sua conta e utiliza a barra de subscrição. E aqui você vai poder ativar a barra, vai poder ativar o dobro ou o pitim, que é a confirmação dupla do e-mail, a barra pré-definida, você pode mostrar ou esconder a barra de subscrição. E aqui você vai poder escolher a lista que você vai cadastrar os seus usuários a partir desta barra, como também uma tag, né, para poder marcar esse usuário, o texto da barra, o texto do botão do CTA e o placeholder do campo de e-mail, tá? Placeholder do campo de e-mail, que é aquele texto que fica dentro do campo de e-mail para mostrar ao usuário o que ele deve fazer. Por exemplo, coloque aqui o seu melhor e-mail, tá bom? Então, basicamente, a barra de subscrição deste plugin é um recurso supimpa para quem tem templates que não disponibilizam esse recurso, tá? Então, a barra de subscrição serve para isso, para você colocar uma barra superior no seu blog, no seu site e capturar contatos a partir dela, utilizando para isso o Smart Marketing, o plugin da Egoi. Ok, tranquilo? Opções de Wideget, pronto. Ó, também é outro recurso que as pessoas gostam muito de utilizar, que é colocar um Wideget de captura na sidebar. Se você tiver um template que também não disponibiliza esse recurso, muitas vezes um template gratuito, que as pessoas começam a trabalhar e tudo mais, e você quer ter esse recurso dentro do seu blog, você pode utilizar o Wideget aqui do plugin da Egoi. Você vai ativar ele, vai ativar o dublopitinho, vai escolher a lista que você quer trabalhar para colocar os contatos dentro lá, tudo bem? Você vai selecionar uma tag, as mensagens de subscrição com sucesso, né? E-mail inválido, campo de e-mail vazio, subscritor já existente, esconder formulário depois submetido com sucesso. Essas partes mais práticas aqui, como já falei, você vai ver lá passo a passo no nosso módulo especial dentro do curso Egoi Paralelos. Aqui eu estou passando somente um pente fino aqui por cima, uma pincelada aqui por cima para você ver que existem essas opções. Mas as opções Wideget é isso que eu falei, você vai ter a possibilidade de colocar um Wideget de captura na sua sidebar sem precisar apagar ferramentas que existem por aí, e de forma gratuita aqui a partir do plugin da Egoi. Tá bom? Então, relembrando, formulários avançados, formulários simples, barra de subscrição e opções Wideget. Tranquilo? Ok. Próxima opção, Sync Contactos. Para que serve essa opção aqui? Você vai sincronizar os contatos da sua conta do Egoi junto com a sua conta no WordPress. Veja bem. Outro detalhe muito importante antes de continuarmos é que o plugin é todo em português. Você deve ter percebido, lógico, né? Como o plugin está todo em português, é muito simples de trabalhar, né? Diferentemente se ele estivesse em inglês, que daria uma certa dificuldade. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Ativar Auto Sync. Selecione sim se desejar que o plugin detecte todas as alterações feitas de cada utilizador e aí sincronize com a lista Egoi selecionada. Essa opção é interessante porque, por exemplo, se algum determinado assinante fizer uma ação que possivelmente mude o seu estado dentro da sua plataforma do Egoi, se você marcar essa opção, automaticamente essa mudança vai refletir lá na sua conta do Egoi. não vai ficar algo individualizado, ou seja, um contato de uma forma no seu plugin e um contato de outra forma lá na sua conta. Essa opção é muito interessante para você ativar a automatização de sincronização dos seus contatos. Sincronizar utilizadores com essa lista. Selecione a lista para sincronizar a base das utilizador do WordPress. Beleza, lista BlogWC, você pode colocar qualquer lista que você tenha já cadastrado lá na sua conta. Sincronizar os utilizadores com essa categoria. Aí você vai colocar administrador, editor, autor. Selecionar a categoria para sincronizar os seus subscritores. Por exemplo, você cadastrou um novo administrador no seu blog, você tem um novo editor, um novo autor. Automaticamente, quando essas pessoas se cadastram, vão ser sincronizados junto à lista VIP BlogWC e automaticamente estarão aonde registradas na sua conta do Egoi, lá na plataforma principal. E você pode sincronizar os utilizadores de WP de forma manual também. Você vai, por exemplo, de forma manual, colocar essas pessoas dentro da sua conta lá do Egoi. Então, deixe essa opção aqui marcada que ela vai realmente te ajudar muito. Você não vai precisar se preocupar com a dor de cabeça de manter uma sincronização manual dos seus utilizadores com a plataforma da Egoi. Tudo bem? Em e-commerce, é aquilo que eu falei. Por exemplo, você vai ter aqui um plugin em separado para poder trabalhar com o e-commerce, uma loja e-commerce dentro do WordPress. O Egoi também disponibiliza essa opção. Mas no plugin Smart Market do Egoi, nós temos essa opção, e-commerce. Para que ela serve? Vamos lá. Você vai poder, por exemplo, selecionar uma lista de contados na opção sincronizar utilizadores com esta lista para ativar o Track Engage. O que é o Track Engage? Ou seja, é uma forma de você, digamos, rastrear, acompanhar o seu lead, o seu assinante, de tal forma que você saiba os passos que ele vai estar dando dentro do processo de funil de vendas do seu negócio. Se você tem um e-commerce, você vai saber exatamente se aquele lead, aquele assinante, abandonou o carrinho, se ele foi até o checkout, se ele não comprou, se ele chegou muito próximo de comprar, se ele é um lead quente, frio. O Track Engage, em suma, serve para isso, para você traquear, para você ver o engajamento do seu assinante para com o seu negócio, para com a sua loja virtual, para o seu e-commerce. É algo um pouco mais avançado que foge do escopo da nossa aula. Mas lá dentro do nosso curso, nós temos uma aula explicando basicamente para que serve o Track Engage. Aqui até ele fala, é uma funcionalidade egoíca, que se integra com o seu site WordPress ou loja, perfeito para ações de remarketing, tais como o carrinho abandonado. Então, se você, por exemplo, tem um lead, um assinante, que está lá no processo de compra e ele abandonou o carrinho, através do Track Engage, você vai saber exatamente quem abandonou o carrinho e poderá fazer ações de remarketing, com desconto ou algo do tipo, para poder chamar esse lead para ele fazer a compra e consequentemente concluir a mesma. Então, basicamente é isso. Sugiro que você assista essa aula lá no nosso curso para você poder entender melhor e na hora da dúvida, você pode simplesmente entrar em contato comigo. Então, é como se nesse nosso caso aqui ele não vai ser abordado com tanta profundidade porque não é o escopo da nossa aula nem do nosso treinamento. Eu vou basicamente mostrar as opções que são cabíveis aqui para a gente poder entender melhor a utilização do plugin, tá bom? Vamos lá. Integrações. Vamos lá, vamos lá. Integrações, integrações. Ó, nós temos duas integrações aqui no momento no plugin, tá? A integração com o Contact Formsets, que é um plugin muito popular para geração e criação de formulários de contato para você colocar dentro do seu blog em WordPress, tá? E nós temos a integração com o Post Comments. O que é o Post Comments? É a área de comentários do seu site, do seu blog. Wilker, como funcionam essas integrações? Basicamente, a Contact Formsets não vai estar disponível aqui porque eu não tenho o plugin instalado. Mas a partir do momento que eu instalar o Contact Formsets, vai aparecer essa mesma opção aqui, sim ou não. O que acontece? Quando você marca a opção sim, automaticamente, as pessoas que vão entrar em contato com você, por exemplo, através do Contact Formsets, que é um formulário de contato que você vai colocar no seu blog, ela tem que colocar um e-mail, correto? Que é o e-mail do remetente. Quando ela coloca o e-mail, aquele e-mail, automaticamente, o que vai acontecer? Ela vai... Aquele e-mail vai ficar cadastrado na sua base de dados. Mas, Wilker, não tem como eu determinar qual a base que vai ser associada a este e-mail. Tem sim, ó. Eu marquei a opção sim aqui, né? Vamos guardar alterações e vamos ver os próximos passos. Ó, entrou aqui uma opção, por exemplo, para o post-commit. Lista para subscrever. Selecione a lista que ficará associada à sincronização e integração com o post-commit. Veja, eu vou utilizar esse mesmo exemplo aqui como se fosse o Contact Formsets, e depois eu volto aqui. No Contact Formsets, quando você marca a opção sim salva, automaticamente, vai aparecer essa mesma opção. Qual lista que você quer subscrever aquele assinante? Você vai escolher a lista, tá? E aí, toda vez que uma pessoa entrar em contato com você, ela vai colocar o e-mail e aquele e-mail vai ficar salva onde? Na lista que você pré-determinou. Isso é muito poderoso, porque quanto mais pessoas entrarem em contato com você a partir do seu blog, mais pessoas estarão cadastradas na lista que você pré-determinou. E com isso, você vai poder fazer um trabalho, por exemplo, de esquentar aquelas pessoas na sua lista, para que elas entrem no processo de funil de vendas e, consequentemente, ter um relacionamento para gerar uma venda ou algo do tipo, tá? Aqui, na integração com o post-commod funciona da mesma forma. Quando a pessoa for deixar um comentário no seu blog, ela também tem que colocar o e-mail. E quando ela colocar o e-mail, automaticamente, ela vai ser subscrita aonde? Na lista VBlogWC. E todas as pessoas que comentaram no seu blog, automaticamente, estarão inscritas na lista que você pré-determinou. Então, essas integrações são muito poderosas e vai ser feito tudo de forma automática. Você não vai precisar ter dor de cabeça de pegar e-mail dos comentários ou e-mail das pessoas que eu entrei em contato com você para salvar na sua lista. Tudo feito de forma automática a partir do plugin gratuito da Egoi. Não é bacana esse recurso? É muito massa, né? Então, vamos voltar aqui. Integrações, WebPush. Bom, se você já é utilizador da Egoi, já tem um plano pago e tudo mais, você sabe que a Egoi disponibiliza o WebPush. O que é um WebPush, Wilk? Quando você está no Facebook, por exemplo, ou até mesmo no YouTube, quando você ativa as notificações pelo sininho lá no YouTube, quando alguém, por exemplo, sobe um novo vídeo, faz o upload de um novo vídeo, automaticamente você é avisado aqui na lateral inferior direita de um novo vídeo ou de uma nova notificação no Facebook ou até mesmo do WhatsApp se você estiver utilizando o Web WhatsApp Web. Então, o WebPush no Egoi funciona da mesma forma. Se você tiver uma conta paga, você já vai saber o que é e você vai poder configurar o WebPush lá na sua conta e integrar aqui também no plugin. Vou mostrar isso no módulo especial do nosso curso, como fazer detalhadamente o passo a passo para você não ter dúvidas e consequentemente também saber fazer aqui dentro do plugin. Mas o WebPush é muito poderoso porque a taxa de clique, a taxa de abertura dos WebPush é muito alta e facilita muito na hora que você estiver mantendo uma comunicação mais nítida, mais forte com a sua audiência. então basicamente são as notificações via o WebPush que você vai ter disponível dentro do seu plugin. Então você vai poder configurar tudo isso aqui também através do plugin. Pronto, chegamos à parte do RSS Feed para finalizarmos aqui a nossa aula. O que é o RSS Feed? Eu até abri aqui uma nova aba de um site que eu encontrei para tentar explicar um pouco para você o que é o RSS Feed. Bom, no começo da Web 2.0, ou seja, lá em 2010, 2011, nós tivemos a ascensão desse recurso. Por quê? Porque o RSS é como se fosse leitores de feed de notícias, canal de notícias ou agregadores de notícias. Estes programas permitem aos usuários de internet se inscreverem em sites específicos e disponibilizam este programa para receberem notícias em medida que as enviadas são atualizadas. No Egoi, nós temos o recurso de você criar um RSS Feed do seu blog. O que é isso? Toda vida que você postar um novo artigo ou postar uma nova página, você vai ter um link customizado onde as pessoas poderão acessá-lo e, consequentemente, serem avisadas deste novo conteúdo sem você precisar, por exemplo, avisá-los através do e-mail. Isso que é o Feed RSS. É uma atualização automática do seu conteúdo a partir das novas postagens de tal forma que as pessoas que se inscreverem no seu RSS fiquem cientes e sabendo das novas atualizações. Veja bem. Geralmente, portais ou blogs que têm atualizações frequentes de notícias, artigos ou publicações disponibilizam esta ferramenta para que seus leitores sejam frequentemente informados dos novos conteúdos. E aqui ele fala. O recurso de Feed RSS aplicado em Bill Market funciona de uma forma que a sua ferramenta de Bill Market vai ser possível, por exemplo, você em uma determinada campanha de e-mail disparar um aviso ou até mesmo automatizar esse aviso toda vez que um novo artigo no blog ou uma nova página seja postada para que você não tenha um trabalho, por exemplo, de toda vez que você postar um novo artigo você ter que criar uma nova campanha para enviar para a sua lista. Se você souber automatizar este processo você não vai ter esse trabalho porque toda vez que você postar um novo artigo o leitor de RSS vai ser atualizado, vai ser notificado para a sua campanha automática, a sua campanha vai ser disparada para a sua base avisando um novo conteúdo sem você precisar ter o trabalho de criar uma campanha avisando um novo conteúdo. Então, você entende o poder disso aqui para uma ferramenta de Bill Market? Porque você vai conseguir notificar os seus assinantes de uma forma que você não precise toda vez de criar uma nova campanha e isso de forma automática que você não pede visitas, você ganha no quesito audiência e engajamento e consequentemente tempo também porque você não vai precisar perdê-lo na hora de criar suas campanhas de avisos de novos conteúdos. Então, no plugin da Egoi, o Smart Marketing, nós também temos essa possibilidade e eu vou mostrar como fazer tudo isso lá no nosso módulo especial dentro do curso Egoi para Libros. Com isso, nós finalizamos aqui essa aula falando sobre o plugin gratuito da Egoi que no início eu não falei, mas vou falar agora, recebe o nome de Smart Marketing, que é o Marketing Inteligente da Egoi. Esse plugin está sensacional e a Egoi sempre está atualizando mesmo com novas funcionalidades, sempre no intuito de levar para você uma facilidade maior, uma redução do seu tempo de trabalho na hora que você estiver configurando a sua plataforma e toda essa facilidade se resume num excelente trabalho que a Egoi vem fazendo ao longo do tempo. Se você é meu aluno do curso Egoi para Legos, faça esse módulo que eu vou estar disponibilizando lá no portal para você poder se especializar nesse plugin e também ter uma certa facilitação no seu trabalho. Você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube ainda não é meu aluno, faça o meu treinamento. Porque assim, você vai conseguir realmente se tornar expert no Egoi, além do que, você vai conseguir ter toda a bagagem necessária para criar campanhas ou até mesmo dar consultoria para outras pessoas sobre essa ferramenta. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário aqui que eu vou estar em prontidão para atendê-lo. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações porque ainda tem muita coisa boa para ser postada aqui e eu tenho certeza que você não quer perder as próximas atualizações. Não é mesmo? No mais, eu vou deixando aqui um forte abraço para você, sucesso e te aguardo aí no nosso curso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho